o salve salve galera tr drone aí estamos hoje em surubim lugar top massa massa de verdade vamos fazer um voo aqui pessoal em surubim no campo aqui tem próximo a casa dos pais da minha esposa aqui ó vamos usar o nosso sg 906 pro max vamos lá vamos fazer um voo aqui diferente hoje em nossa cidade lá em São Maurício da Mata para surubim conexão cidade só é surubim beleza fechadão saca só e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.